Música Hoje é vídeo de receita pessoal e vou ensinar vocês a fazer uma galinha guisada tipicamente nordestina Os materiais são muito fáceis de encontrar em qualquer supermercado Eu espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos lá para o material Vamos precisar de 300 gramas de frango cortado e tirado a pele 3 dentes de alho picado 1 colher de sopa rasa de óleo Meia cebola pequena cortada em cubinhos Meio pimentão pequeno cortado em cubinhos Meio tomate pequeno também cortado em cubinhos Sal a gosto Coloral a gosto Cominho a gosto Meio tablete de caldo de galinha 300 ml de água Agora vamos para o modo de preparo Vou começar Vou pegar o óleo Três dentes de alho E vamos dourá-lo O óleo está douradinho Agora você acrescenta o frango Acrescentei o frango Vou agora colocar as verduras Pimentão Pimentão O tomate A cebola Vamos acrescentar o currinho Aquele que vem no saquinho verde no supermercado Você bota a gosto Coloral Aquele do saquinho vermelho Aquele do saquinho vermelho Sal a gosto E por último O tabla de faldo de galinha Para todos os temperos na panela Agora você vai dar uma mexidinha E depois vamos acrescentar água E agora a gente vai deixar cozinhar no mínimo 30 minutos Assim quando estiver criando o molho dela Tá? Já passou os 30 minutos Agora eu vou desligá-la Vem cá Ela está com um caldinho E agora eu vou colocar em outra panela Para servir E aí está o prato Com macaxeira E a galinha guisada Eu espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo De receita pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau